Boris C10, o cara das bandas. Estão com vocês, em nome de Imagine Produções, OF Promoções, o fenômeno, ele... ROCK SALES! Como é bom estar de volta. Como é bom ver vocês de novo. Sentir essa vibe que só vocês me proporcionam. Vamos fazer deste momento uma nova vida, um novo ciclo. Hoje, vamos fazer história de novo. Faça muitos stories para deixar registrado o nosso encontro. Chegou o nosso momento. Aquela hora de reviver a energia positiva em forma de música. Então, prepare os seus currículos. Porque chegamos para dar muito trabalho. Agora, com vocês... ROCK SALES! O Camilo mais apaixonado do Brasil. E aí O Camilo mais apaixonado do Brasil. E aí O Camilo mais apaixonado do Brasil. E aí E aí E aí E aí Música 99125003 Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olhou chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Prepara os currículos Que hoje eu vou dar trabalho com certeza Bebê, bora! Tava que beber e eu boto aqui ou de esquina a cerveja E fica depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu a saudade Me bateu a saudade Eu sei que não posso ligar Vaguejava, esqueceu o coração Prometeu, nunca vai recair Sabe agora, perdeu nossa indignidade Me bateu a saudade Daquelas que o cora Bora, bora! 9925003 Olha o rei caindo Arrocha e mexe, bora! Música É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Música Música Tava que beber e eu boto aqui ou de esquina a cerveja E fica depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu a saudade Me bateu a... Vaguejava, esqueceu o coração Prometeu, nunca vai recair Sabe agora, perdeu nossa indignidade E bateu a saudade Daquelas que o coração Em 9925003 Estourou! 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 Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Tá bom! Ache bem essa, ache bem essa, ache bem essa, bebeu! Mais uma boa, mais uma top! E agora! Boa chá, bebeu! Essa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E chora na despensa E chora na despensa Veja ver o quente Num filme de romance Insaçadamente Mas não na frente Quem não traiu ninguém Devei perco mais um. Boa día! Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Que ela distorui Eu perco ela e ela Se ela distorui Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela distorui Eu perco ela e ela Se ela distorui E chora na espécie, no chuveiro quente Um filme de romance, e essa cena da mente Pois não, na mente Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrido por amor Esse amor não é o dela Se ela descobri Se ela descobri Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrido por amor Esse amor não é o dela Se ela descobri Se ela descobri A rocha, bebê A loja é próspera, bebê O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando o palo baixo for segredo A gente briga mais, nunca termina Logo fazemos amor E a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto O que eu vou falar pro meu amor Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Rocha, bebê Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Rocha, bebê O que uniu a gente não separa Patrick Martins Beijo, meu lindo Bora Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando o palo baixo for segredo A gente briga mais, nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Rocha, bebê O que é isso, menino? Uh! Arrocha, bebê Rocha, bebê Mais um sucesso e mais um bom Recém-largado é assim E fio atualizado Legenda de sal Lá que começa a sair É só cenário É só cenário Almoçado superar Localização de balotado E situações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa em seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Ei, 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 bora Mas o som do seu carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira Só sai saudade Deixando o volante A tarde história E cê tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade Deixando o volante A tarde história E cê tá molhando o volante Chorado bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorado bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Bora, bolo Arrocha, menino Tamo junto, meu lindo Bora Esse largado é assim Refio atualizado Lange da missão A tarde começa a sair É só Localização de balota E situações que tem alguém do lado Mostra voltando Pra casa em seis Pra provar pro ex Que quem perdeu Foi o ex Ei, ei, ei Bora Faz o som Do seu carro Arrocha Para de filmar o painel e vira a tela Vira a tela Só sai saudade Deixando o volante Ayrton, meu lindo Beijo Ao clube Use a buze Bora O som do carro Só toca direto Para de filmar o painel e vira a tela Vira a tela Só sai saudade Deixando o volante Ayrton, meu lindo Trata a história E cê tá molhando o volante Chorando bastante É mostrando que esqueceu Então me esqueçam Chorando bastante Chorando bastante Chlorando muito Ayrton, meu lindo Chorando bastante L Globo Tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou, valeu pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu índice comigo De repente pego o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não dá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha algo que alguém você negou Chegou na parte principal E daí o levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito E daí o levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não dá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha algo que alguém você negou Chegou na parte principal E daí o levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito E daí o levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Imagine, produções, olha a promoção Segura, 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 segura Oh, menino Tô do lado do homem aí, eu vou tomar um agora, bora O camelô, menino Rapaz, churado, bora Tudo começou na estação Eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendia ao te ver Tudo começou Vê na janela Você me olhou Vê na janela Você sorriu Vai beber, vai beber, vai beber, vamos lá Vê na janela Vivendo aqui, você saltou Estourou, estourou, bora Vivendo aqui, você saltou Vê aqui, bora, 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 bora Vou pra casa que preciso delícia Eu te abençoe, meu querido Sempre Vem pensar em você Já são dez, já é seis Doito e meia tenho que trabalhar Na estação Pela janela Comece a procurar Pela janela Meu sorriso e meu olhar Se encontrei Amor de Buzú é assim Assim Já amei Amor de Buzú é assim Vou final feliz Amor de Buzú é assim Assim Já amei Amor de Buzú Degrau na escada Degrau na escada Degrau na escada Bora, 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 bora Mais uma pra judiar E eu tô morto E eu tô morto Bora Estou sozinho Livre outra vez Amor se desfez Não, não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Não, não deu em nada mais E o negrau na escada Pensamento Absurdo Bora Caiu meu mundo E aí Ainda estou sentindo Sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Não tem nada a ver E se eu não acho Alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais Não tem mais onda Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais conserto Bora Pensamento Absurdo Caiu meu mundo Ainda estou sentindo A falta de Não tem mais Não corra não Não corra não Eu tenho simplesmente A gente vai fazer um aqui agora Vai cantar Eu me estrada E se eu não acho Alguém Que queira tudo aquilo Vai Cristian Bora E se eu não acho Alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que queira Pensamentos Loucos Que povoam Essa é a minha solidão O sonho diz que não Ainda estou sentindo A falta de você De você Sabe a minha solidão A minha solidão Quem sabe eu acho Alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma 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 Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém Que se a casa me envolvesse, só seria Que jamais em tempo algum, iria acreditar de novo Que ninguém teria nada infeliz Meu sentimento, bora, bora Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado, tava só de mim Por eu ter me machucado, quase quase que perdi A doçura selvagem de seus abraços, o amor mais lindo que eu conheci Você foi uma pessoa reservada e fria Tô aqui contando estrela, olho o mar, tá tão bonito, estourou, bebê, bora Quero ir bem mais nesse nosso amor profundo Onde eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi uma pessoa reservada e fria, mas você foi me tocando com cuidado Mas você foi me tocando com cuidado, tava só de mim Onde eu ter me machucado, quase quase que perdi Onde eu ter me machucado, quase que perdi O que que é isso, bebê Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, bora Vai judiar, vai judiar, vai judiar Que promete amor sincero a vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando, está apaixonada Prometeu um bom homem e nunca me deu nada Você não cumpri nada Eu sei que no seu caminho chegarei Ganhou o transforma, isso é isso? Bora! Vamos junto Gosta, mago, do seu doce mel Mas mentira das palavras entrou no seu jogo Procurando água, só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Exocendo falso, mas... Sinto que respiro mente Bora, 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 bora! Vem, Cristão, vem Que parece verdade O que você me fala Eu tô acreditando Vem, Cristão, vem Nada chega a imaginar E não quer Que me ama de verdade Oh, oh, oh Você mente também Buziá, buziá, clote, bebê Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar seu amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Seu pássaro me for E cantam teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero seu amor O dinheiro Minha alma brilha gente Coração independente Por você Corre perigo A loja é próspera, menino Bora! Tô afim dos teus segredos De enxerrar o teu sossego Sei bem mais Que bons amigos Bora! Não diga que não Não negue a você O novo amor Tua nova paixão Diz pra mim Tô longe do céu Serei o seu ser As asas do sonho Toma o teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Arrocha, bebê! Se eu não voltar pra casa Eu não posso não viver Meu querido Tão junto Tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Vou deixar você Caminhão transforma e se embora Ao meu lado Só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer Do amor Que me deu a nega Vai, vai, vai Devanar 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 O H menor O H menor O H, 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 H Erra é humano Foi eu que errei Mas o perdão Foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Já combina em breve, viu? Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Bora Bora De banar Bate o banar Bate o banar O H menor Alô 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 Que bom rever você Meu amor Alô 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 Que bom sentir você Perto de mim Alô 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 Toda manhã Quero ser seu reino, não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Arrocha e mexe, bora bebê, bora! Arrocha, bebê Quando você me grita Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou, não sei Já lá abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu Bora aqui, não bora, vai lá, bora! O meu pensamento é ser devoutivo Merecer seus olhos e não sentir Toda manhã Rocha, mamãe Quero ser seu reino, não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Arrocha, menino Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, bora! Arrocha, bora! Rocha, menino Não vai chorar não Não vai chorar não, viu? Não chore não, chore não! É assim, ó, é assim, ó Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Vem, ô, ô, ô Pega esses fãs Eu viro bicho, mas... Alô, Moraes! Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem, ô, por mal Eu pego esses machos E quebro, ô, no pau Eu viro bicho, mas é com você Rocha, menino Bora, bora! Sou eu quem trabalha E pago sua Só roubo em seu carro Por isso eu quero Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Cristal F, promoções, bora! Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra ver Rocha, bebê, bora! Bora, nega, Lu, bora! Corrida, fecha a ação Estourou, bebê! Teila! Teila, Sabrina, bora! Tá meio estourado Tamo junto Tem mais uma? Tem mais uma pra judiar? Tem pintu ainda aí? Vou tomar mais outra dose Vou tomar outra dose Pra judiar, pra judiar, pra judiar Bora, bora, bora! Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou Ao meu mundo Canal Arrocha aí! Bora, bora, bora! Eu não sabia Que a semana Caminhão transforma-se Bora! Eu tô com frio Em me aquecer Estou sozinho Não aguenta a solidão Tô com saudade Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe Bora! Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Bússia, bússia O coach, bora! Bora, meu querido Ayrton Pega a Jacobina, bora! Sim Quando você me deixou Desabou Quando você me deixou Ao meu mundo Não chore, não Não chore, não Bora! Eu não sabia Que a separação faz um Morrido da escuridão Amorzinha, beijo Vem aquecer Estou sozinho Não aguenta a solidão Tô com saudade Por favor, volte pra mim Amor, não me deixe Amor, não me deixe assim Bora! Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Bora! Rocha, menino, rocha Só você, bora! Só você O que é que é isso? Só você Feliz aniversário, meu querido, deixa a benção e bora! Vim por imune pra te encontrar Agora eu quero só você Dejeito todo essencial de ser Fico louco por você Bora! Se abraço em coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa Se encontro ao teu, será? Bora, toma a dose! Se abraço em coisas que eu não sei dizer Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero ir pondo lá na emoção Vê ser teu coração Solta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você E só você E só você Mais um, 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 bora! Bora de refém, bora de refém, bora bebê Eu não me imaginava sem você Eu venho Eu venho Um, mais 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 um, Quero eternizar você Na minha história Eu não me imaginava sem você Eu venho querer Logo pra sempre Só esses cabelos Se você não existisse, iria te ventar Em forma de uma juba, ainda iria te amar Eu respeito Bom, viu, meu lindo? Bora! Mas você não sabe o quanto eu te quero bem Vai fazer uma comigo, viu? Vamos fazer a do CD, a do CD Não, calma, você está... Bora! Vou lhe buscar, vou levar o microfone onde você tivesse, cara Já foi, já foi, já foi O que é, o que é, o que é, o que é? Vai! A roça, a mamãe O que é que é isso, é um menino? Vai! Eu tô metade lágrima, metade sorrisou É desse jeito que eu vivo Onde eu tô festando, no outro solzinho Terminadamente bebendo Eu me borrei no beijo O coração abaixo Entre goles e trago Eu fiz um estrago Irresponsabilmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Não deixa eu seguir em frente Bora, bora! Eu terminei Mal terminado Hoje eu vou descer do da rua Dotei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu tentei Mal terminado Dotei que não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Bora! Eu tô metade lágrima, metade sorrisou É desse jeito que eu vivo Onde eu tô festando, no outro solzinho Terminadamente deprimido Eu me borrei no beijo O coração abaixo Entre goles e trago Eu fiz um estrago Irresponsabilmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Não deixa eu seguir em frente Bora, bora! Eu terminei Mal terminado Hoje eu vou descer do da rua Dotei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu tô aqui É cada um cara Eu te amo O que você falou E o tanto coisa E sempre O que você gastou Meu saco de lixo Pra jogar lá fora Eu também não levar Já gastei Venho cinco Pra escudivar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão Eu já mandei Lavar As coração Bora, bora! Saudade 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 Eu tô aqui Pegando o canal Eu te amo, o que você falou Juntando coisas simples que você gastou Nossa, colhe o lixo Pra jantar lá fora Eu também vou levar Já gastei bem, eu sigo um frasco de boar Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração, coração, bora! Saudade! Porque sei que mais há incerteza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com mais a cabeça Saudade, saudade, bora! Porque sei que mais há incerteza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha mochila Bora ver aqui agora, bora ver Repare minha banda E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com mais a cabeça E quem tá solteiro sempre beijando Beijo, beijo, bora! Camila e beijo, bora! O que é, o que é, o que é, o que é isso, menino? Valeu, valeu, valeu! O que é isso? 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 O que é isso?